Pra que chorar? Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dor, a questão é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer. Pra que chorar? Se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer. Pra que sofrer? Se a lua vai nascer e é só o sol se pôr. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dor, a questão é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer. Pra que chorar? Se a lua vai nascer e é só o sol se pôr. Pra que chorar? Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dor, a questão é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer.